Observa o momento, seu movimento aqui na quebrada Onde passa um perigo, 105 é a sua morada Desfila na praça, cheia de graça, a mina é petição Fico sempre atento, seu olhar me demonstra toda a condição Batom vermelho que ela usa é do meu agrado Mexendo no cabelo, eu piro no gingado Se ela é louca, parada, imagina ela solta na pista Seu olhar não disfarça, ao contrário, reflete toda essa malícia Debaixo do lençol, sem roupa ela está Perfume atraente, pronta para me chamar Sozinha ela está, hoje a noite toda Os pais foram viajar, já deu água na boca Cá debaixo do lençol, sem roupa ela está Perfume atraente, pronta para me chamar Sozinha ela está, hoje a noite toda Os pais foram viajar, pensar na coisa louca Você me olhando aqui fora, eu já tô prevendo o futuro Só sei que a noite não demora, com você o coração fica puro Se estivesse você ao meu lado, o tempo parava, o que é sempre bom Faço um laço bem entrelaçado, me deixo adotado com esse batom Brilho no olhar, as mãos a me acalmar O sorriso nem vou comentar Só me diz que essa noite eu vou te beijar Só sei que aonde estou, você sempre deve estar E esse momento parece um sonho, mas sonho é verdade e a gente está lá Vivendo, vivendo de novo, criando um assunto pro povo E esse sentimento louco, assim já chamado meu corpo Vivendo de novo, de novo, apenas um dia é pouco Nós dois estamos juntos de novo, é na cama que o trem fica louco Debaixo do lençol, sem roupa ela está Perfume atraente, pronta para me chamar Sozinha ela está, hoje a noite toda Os pais foram viajar, já deu água na boca Cá debaixo do lençol, sem roupa ela está Perfume atraente, pronta para me chamar Sozinha ela está, hoje a noite toda Os pais foram viajar, pensar na coisa louca Sozinha ela está, hoje a noite toda